Esse lugar é assim escondido? É... De mato? O de reino? Vaha ok? Que bom? Duas montanhas! Um minuto. Já chegou? Hã? Já chegou rápido assim? Já. Parece que pra mim demorou mais. É, mas sempre é assim, bora. E aí ele sai na frente. É roninho, meu Deus novo. E aí ele sai na frente. É roninho, meu Deus novo. E aí ele sai na frente. E aí ele sai na frente.